Vamos caiacar Ué, cadê o caiaque? Ixi Ué, levaram só deixar o remo? Não, agora desce aqui Ah moleque, agora tem esse aqui Deixa eu ver se a mel tá aqui A mel não tá aqui não E aí Aonde eu vou pôr Esse Titanic Aonde eu vou pôr o Titanic O caimã Podia ficar em pé E esse é grande pra cacete Teu carrinho é grande E agora Acho que eu tô pensando em botar ele aqui em pé Assim aqui Será que vai dar? Ou ali Será que esquenta? Se eu botar aqui Ou ali Assim Ferrou Ferrou Será que tem perigo de ficar assim? Não tem Comentem aí embaixo Aguardem os próximos capítulos Fui E aí E aí Tchau 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 Tchau